I ain't happy, I'm feeling glad I got a sunshine In a bag of music, it's not too loud, the future is coming on I ain't happy, I'm feeling glad I got a sunshine Gente, ao som de gorilas Vamos começar nossa revisão Abram o pdf, aqui temos revisão do mês de junho Linkin Words, que são aquelas palavrinhas que nós usamos para continuar uma oração O que é oração? É uma frase Traduza as frases abaixo, prestando atenção às Linkin Words Gente, aqui ó I like my job and my boss Essa aqui eu vou dar já pra você Eu, deixa eu colocar aqui a setinha Eu gosto do meu emprego E Né, isso aqui é e Meu chefe Qual a Linkin Words aí? And, tá bom? As Linkin Words de todas as frases eu coloquei em negrito Tá bom? Aqui é but E eu quero que você traduza essas frases, tá bom? Aqui na segunda frase nós temos I would go to the beach But It's raining A terceira I hate to waste water For It is very important these days A quarta We can eat a salad Or a vegetable soup A quinta She doesn't like dogs Nor do I A sexta It was snowing hard So I bought a coat A sétima The shoe is beautiful Yet Expansible A atividade é apenas a tradução, tá gente? Quando você traduzir essas frases Você vai compreender O que cada Linkin Word quer dizer, tá bom? Esse conceito também existe na língua portuguesa São as palavras que ligam uma oração à outra Vamos encerrar por aqui Ah gente, não esqueçam Vocês têm até sexta-feira para me entregar essa atividade Eu gostaria até que vocês nem fizessem hoje Para se dedicarem à Olimpíada de Matemática e Língua Portuguesa de amanhã Tá ok? Vamos encerrar aqui ao som de Gorillaz Clint Eastwood It's coming on, it's coming on, it's coming on It's coming on, it's coming on Finally, someone let me out of my cage Tchau, tchau Fiquem com Deus Now you shouldn't be scared I'm good at repairs And I'm under each snare Intangible Bet you didn't think so I command you to